E em Brasília, essa reportagem teve repercussão, claro, no Congresso Nacional. Vamos acionar mais uma vez a repórter Selma Dias. Selma, o ministro Romero Juca já falou sobre esse assunto? Luciana, o ministro está nesse momento dando explicações aos jornalistas. Ele disse que a Folha de São Paulo divulgou trechos avulsos e fora do contexto geral, reafirmou seu apoio à operação Lava Jato e disse que não haverá interferências do executivo nessas investigações. Ele disse também que não vai pedir demissão e que não é demérito ser investigado. Os deputados e os senadores aqui no Congresso Nacional também já começaram a se manifestar. Em nota, o senador do Democratas, Ronaldo Caiado, disse que pediu a saída de Juca do ministério e afirmou que problemas pessoais não podem contaminar o governo em exercício. Já o deputado do Partido dos Trabalhadores, Paulo Teixeira, declarou que fica clara a motivação por trás da saída da presidenta Dilma Rousseff e que o grupo político citado na matéria cria barreiras às investigações. Nós vamos continuar acompanhando essa coletiva lá no Ministério do Planejamento, Luciana. Obrigada, Selma. Qualquer novidade é só acionar a gente aqui.